Música Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontrá-lo Você me olhou e eu olhei em você E os olhares nos tritados Quando de repente quase sem querer Você me beijou e eu deixei em você A partir daí tu foi tão bom Foram só momentos de prazer Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, me viciei E agora estou ao depender do teu corpo Ah, eu gostei, me acuspei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, me viciei E agora estou ao depender do teu corpo E agora estou ao depender do teu corpo Eu estava amando Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco foi se transformando E que era apenas fantasia O que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, me viciei E agora estou ao depender do teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, me viciei E agora estou ao depender do teu corpo E agora estou ao depender do teu corpo